A Feira Ecológica do Menino Deus completou nesta semana 29 anos de atividades. E para celebrar a data, os feirentes organizaram uma festa com direito a bolo orgânico e parabéns. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui na Feira Ecológica do Menino Deus. E essa feira está fazendo 29 anos. Eu visito pela primeira vez, porque estou me mudando para o Menino Deus esta semana. E já tive a felicidade de conhecer uma feira com produtores que estão aqui há quase 29 anos. E achei muito linda a história deles, onde tem os pais e já os filhos fazendo parte desse comércio orgânico aqui para esse bairro tão importante de Porto Alegre, onde está situada a Ematerra. Hoje, mais de 500 famílias escoam sua produção todas as quartas e sábados, em um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre. E um desses feirantes é o Gilmar, que tem na feira o sustento da família. A família, na verdade, é a nossa base de sustento. Na verdade, quando nós iniciamos a agricultura orgânica, a gente saiu de um sistema convencional, que era maléfico para a nossa saúde e para o meio ambiente. Então, a gente decidiu, a partir daí, de mudar essa forma de produção, produzir alimentos saudáveis, que façam bem para nós e para quem ia consumir também. Então, esse é o motivo que nos trouxe essa mudança há tanto tempo. que a gente tenha esse retorno do consumidor, que eles nos passam também. Tem essa gratidão também de nos comprar e de nos agradecer por estar produzindo um alimento saudável. Então, para nós também é uma alegria de achar pessoas que valorizem também essa forma de produzir. Então, acho que é um casamento perfeito. É um sucesso, na verdade, na feira, por ter essa relação de intercâmbio entre o consumidor e o produtor.